Olá, alunos do curso de Letras Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ó eu aqui de novo. Estão lembrados que no primeiro e no segundo ano trabalhamos juntos com a disciplina de Estudos Latinos I e Estudos Latinos II. E agora estamos de volta para a disciplina de História da Língua Portuguesa. E como nós sabemos, a língua portuguesa, podemos dizer assim, é filha da língua latina e por isso vamos ter que lembrar alguns aspectos, alguns pontos estudados lá nas disciplinas de Latin I e Latin II. A nossa disciplina de Língua Portuguesa, de História da Língua Portuguesa, ela está dividida em seis unidades que preparamos com uma referência bibliográfica básica que vai subsidiar os nossos estudos. Nós vamos dar uma passada rápida nesses conteúdos, iniciando com o latim clássico e o latim vulgar. Estão lembrados que é deste último, do latim vulgar, que vai dar origem à língua portuguesa. Não só a língua portuguesa, mas como as demais línguas românicas. Entretanto, aqui nós nos limitaremos apenas ao estudo da língua portuguesa. Então iniciamos pelo latim clássico, na segunda unidade nós veremos os aspectos diacrônicos da língua portuguesa, isto é, a evolução fonética que as palavras sofreram desde o latim até os nossos dias. E, na sequência, essa evolução compreende as transformações, as mudanças que as palavras sofreram, como já dito, por aumento, por diminuição, por transposição e também por transformação. Na sequência, o vocalismo e o consonantismo. Os grupos, as consoantes simples, as consoantes, e os grupos consonantais. E, por fim, as formas divergentes e convergentes. É claro que tivemos que fazer um recorte, uma vez que a disciplina ela é bastante ampla e tem uma rica bibliografia em que o aluno não pode se prender somente a isso, mas buscar outras leituras que estamos referenciando durante todo o trabalho. Também tem o e-book que elaboramos com base nesses aspectos. Nós vamos iniciar, então, voltando lá um pouquinho com o latim vulgar, falando do latim clássico, na sequência e passando pelo latim vulgar. É isso. Tomamos como referência bibliográfica um livro que vocês já conhecem, lá dos estudos latinos, que é o Júlio Comba, também a Dolores Garcia de Carvalho e Nascimento, esses autores, e o Ismael Coutinho, da gramática histórica do Ismael Coutinho. Essa é a nossa referência. Acredito que com esses tópicos selecionados e mais essa referência e as leituras indicadas, acreditamos que o aluno terá um bom embasamento para que, ao sair do curso, e estamos já no quarto ano, ele tenha subsídios suficientes para trabalhar, então, atuar nas escolas com a disciplina de língua portuguesa. Um bom trabalho a todos e um bom estudo. Estaremos sempre, sempre à disposição de todos vocês para quaisquer dúvidas. E, com certeza, elas surgirão. Um abraço a todos e boa sorte! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti